Olá, boa noite. No ar, a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O número de trabalhadores desempregados e subocupados atingiu mais de 24 milhões de pessoas no quarto trimestre do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira, mostrou que em 2016 o Brasil tinha em média 22 milhões e 600 mil trabalhadores subutilizados, isto é, pessoas que estão desempregadas, que trabalham menos de 40 horas por semana, mas gostariam de trabalhar mais, ou ainda, aqueles que buscam emprego, mas não podem assumir a vaga. O número é 24% maior que no ano anterior. A região metropolitana de Salvador teve a taxa mais alta para o ano, 19%. O estado de Santa Catarina teve as taxas mais baixas, em torno de 6%. O novo indicador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra ainda o tempo que uma pessoa leva até conseguir um trabalho. Entre 2012 e 2016, o número de pessoas que ficaram até dois anos procurando trabalho subiu 121%. O resultado, segundo o coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, é fruto das dificuldades na economia. A classe que mais aumentou foi a classe de dois anos ou mais, ou seja, não é a classe que abarca uma quantidade, uma frequência maior da população que está procurando trabalho. Os dados mostram que as pessoas estão demorando mais tempo para conseguir trabalho em função da crise. E para ajudar a economia a reverter o quadro do desemprego, o governo vem adotando uma série de medidas. Uma delas é o corte de juros da taxa Selic. Quem explica é o repórter José Luiz Filho. A quarta redução seguida dos juros básicos da economia foi comemorada por representantes do varejo. Uma boa notícia para consumidores, empresários e o governo. Para o consumidor significa um crédito mais barato, embora não de imediato, mas mais acessível a longo prazo. Para as empresas a mesma coisa, um crédito de financiamento para capital de giro e investimentos mais acessível. E para o governo, uma economia de aproximadamente 5 bilhões a cada ponto percentual da taxa de juros para se rolar a dívida interna que ele tem necessidade de fazer a cada ano. Com o corte de 0,75 ponto percentual, a Selic está agora em 12,25% ao ano, menor patamar desde 2015. O resultado prático de mais esse corte nos juros da Selic já apareceu. Em linha com o Banco Central, o Banco do Brasil e outras instituições financeiras decidiram reduzir os juros para o consumidor e outras linhas de crédito. Isso está dando ao trabalhador brasileiro uma condição de melhor e maior poder de compra. É um alívio do ponto de vista do orçamento. Na hora que a taxa de juros cai, uma Selic caiu 0,75%, há um alívio ainda maior quando este trabalhador, este brasileiro vai renegociar a dívida com os bancos. A taxa agora bancária vai diminuir. Com a inflação caminhando para o centro da meta de 4,5%, as previsões são de que 2017 termine com a taxa básica de juros ainda menor, 9,25%. Para o assessor econômico da Fiesp, o caminho é esse. Há sinais de aumento de vendas, aumento das encomendas e aumento de vendas. Então, assim, a economia está retomando, mas está retomando lentamente por conta desse aperto de crédito que a gente vem passando. É, e o resultado dos esforços do governo federal para reequilibrar as contas refletiu no resultado de janeiro do governo central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social. O saldo, além de positivo, foi o melhor para o mês nos últimos quatro anos. Depois de dois meses negativas, as contas do governo voltaram a registrar saldo positivo. Em janeiro, a arrecadação superou as despesas em quase R$ 19 bilhões. Sem descontar a inflação, o resultado foi cerca de 28% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, quando as contas apresentaram um superávit de quase R$ 15 bilhões. As contas do governo central são o resultado da arrecadação e dos gastos de três áreas. Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social. O setor previdenciário segue como o vilão das contas do governo, enquanto que o Tesouro Nacional e o Banco Central arrecadaram R$ 32 bilhões a mais do que gastaram, a Previdência apresentou saldo negativo de mais de R$ 13 bilhões. Este foi o melhor resultado para o mês de janeiro dos últimos quatro anos. Segundo o governo, o saldo positivo foi possível com o processo de reorganização das contas públicas e de uma menor pressão fiscal. Pagamos R$ 12 bilhões a menos de restos a pagar em janeiro e tivemos aí como consequência uma redução de despesas discricionárias, algumas obrigatórias também e em particular o PAC também quer dizer o que houve com essa redução da despesa financeira do PAC também está relacionado com o pagamento de restos a pagar. Esse esforço, ele sim representa aqui uma menor pressão fiscal para o ano de 2017 como um todo. E o que nós trazemos é um impacto específico sobre o mês de janeiro que já é possível mensurar. A redução nas despesas do mês passado em comparação com o mesmo período de 2016 foi de quase R$ 9,5 bilhões. Janeiro também teve fatores atípicos que aumentaram a arrecadação, como o maior recolhimento de imposto de renda e também a entrada de mais de R$ 5 bilhões em royalties do petróleo, cujo preço atingiu no começo deste ano o maior patamar em 18 meses. E agora há pouco, no Palácio do Planalto, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, disse que o presidente Michel Temer demonstrou satisfação com os números do governo central. O número hoje divulgado vem somar-se a uma série de indicadores positivos, como a redução da taxa de juros anunciada ontem pelo Banco Central, o aumento expressivo nos fluxos de investimento estrangeiro e os primeiros sinais de uma retomada do emprego. A tradução mais concreta desses dados é que o Brasil está deixando para trás a recessão e dando os primeiros passos sólidos para um novo ciclo de crescimento duradouro e sustentável. E o presidente Michel Temer confirmou o nome de Osmar Serralho para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A repórter Luana Karen acompanhou o anúncio feito pelo porta-voz no Palácio do Planalto e traz para nós as informações, não é mesmo, Luana? É isso aí, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem. Osmar Serraglio tem 68 anos e está no quinto mandato consecutivo como deputado federal pelo PMDB do Paraná. Ele é advogado e professor universitário. Já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Também foi relator da CPI dos Correios, que investigou o Mensalão. Serraglio vai ocupar a vaga deixada por Alexandre de Moraes, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Por meio do porta-voz Alexandre Parola, o presidente Michel Temer destacou as qualidades do novo ministro. Jurista e congressista com larga trajetória parlamentar na Câmara dos Deputados, o deputado Osmar Serraglio traz sua ampla experiência profissional e política para o trabalho de levar adiante a agenda de atribuições sob sua responsabilidade. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer expressa, desde já, sua plena confiança na capacidade do ministro Serraglio para conduzir os trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto